Música Bom galera, tô no comecinho do vídeo aqui pra explicar umas coisinhas pra vocês Que mano, essa gameplay aí foi com o mano Sou Fake, beleza? O Snoopy também tava na cal, beleza? O canal dos dois tá aí na descrição E galera, esse foi um HG 2 em 1 aí mano Um novo modo do Mush que o Mush lançou Acho bem difícil vocês não conhecerem esse novo modo do Mush aí que ele lançou Que é basicamente o Insane HG, beleza? Eu fiz um HG 2 em 1 porque pra quem conhece o Insane HG Mano, esse HG realmente é bem rápido, o Fish lança rápido Você ruxa muito rápido, você pega aqui um muito rápido O dano é muito open, então Mano, espero que vocês curtam esse novo modo aí de HG, beleza? Então é isso né galera, a gameplay ficou muito foda Então espero que vocês curtam, valeus, falows E é nóis mano Fui Pega o King Book e eu pego esse cara aqui Ok O que vai me faltar mesmo Boa, eu falo que esse Gui é boa Eu lembro dele, relaxa Nossa Meu Deus, esse cara que tá meio lagado Só que eu acho que ele tá com o Speed também Aí meio que, tá certo Só tô mandando dragzinho Ah, ele vai correr mano Esse aqui tava querendo correr Não vai correr não Não vai correr não, amiguinho Cuidado que esse cara cangara vai ficar correndo, tá? Cabeça de filtro Boa Matei, matei, matei GG Tem outro cara aqui do lado, tá? Cara, a gente deve ir pro Mini Fist logo Então vamo, então vamo Vamo, 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 rápido Regeneration Um minuto pro Fist? What the fuck? Vai pro Fist, vai pro Fist, vai pro Fist que eu vou pro Mini Fist Meio, a gente tem que ir nós dois pro Fist Não vai dar boa Se for só um Fist Tá, tô indo Ai papai, fiquei preso na água Vai cangaro Cheguei, já tô no Fist já Praticamente Cheguei, cheguei, cheguei Tô aqui no Fist, tem torre, tá? Tá Então cuidado que o estômago tá ativo Cuidado Meio, tô vendo Tô vendo essa preta aqui Eu vou subir lá Ele pulou? Não Calma, eu vou Eu vou chegar lá em cima Eu vou chegar lá em cima Derrubei um cara do Fist Ai Ah, cai pra fora Fist, fudeu Ah, ele tá me tirando do Fist, mano Esse cara vai estampar todo mundo Não vai dar boa isso, não Esse cara Meio, quando lançar o Fist Ah, o cara me derrubou do Fist, mano Calma, calma Mas não vale a pena ficar no Fist ainda, não O cara pulou Mata o geral Boa Boa Peitoral Boa Peguei espada, calça Peguei um monte de coisa pra você Peguei coisa aqui Aí Peguei um monte de coisa pra você Eu vou focar um carinha aqui que tá correndo Eu vou focar um carinha aqui que tá correndo Assim eu já pego aqui Dois Dima Não, relaxa É você, mano Eu tô correndo atrás de um cara que matei Boa Vem aqui pro Fist, cara Tô voltando, tô voltando, tô voltando, tô voltando Tô tirando os cara aqui do Fist Tô aqui no Fist Tô aqui Os cara tá tudo com espada de Dima, tio Low Fire Resistance Deixa eu dar um debuffzinho aqui no cara Quase Tá achando que tá na dica Peguei em ti? Falei lá Não, não Matei Boa Fazer uma espada de Dima aqui pra mim Tá com espada de Dima? Tô, 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 tô Tô com duas Eu já fiz uma aqui pra mim Vem aqui, vem aqui, vem aqui Tem que te dar a armadura Ok, tô aqui E aí, boçal Calma Mata ele Vem aqui, vem aqui Pega aqui, pega aqui Dropei Pronto Tá, faz as paradas aí que eu vou encantar minha espada Ok, eu preciso de sopa Tem aqui no sol Vou pegar um pouco Opa, achei Água Beleza O cara pulou aqui, louco Nossa, ele é Fora Fora, moleque O cara lagou no ar, mano What? Eu vou focar esse cara aqui Ele é gladiator Foda-se Tá, tô com sharp na espada Tô com fire resistance De buff Matei Boa Aqui Eu vou reparar minha espada de Dima Porque eu sou retardado Foda-se Ah, enderprimers não conseguiu Achei, achei um cara Tá Mano, não tô sem pote nenhum Deixa eu pegar aqui Deixão Peguei Beleza Caralho, que eu vi, mano Esse cara tá com força E eu tô com fraqueza Isso vai dar ruim Ah, tá aqui, boa Tentando Focar ele Boa Ai, caralho Cai no fogo O único fogo que tinha Calma aí Que eu tô focando ele Tá Boa Daquem fire resistance Em mim Malta Nossa, os dois bombos Passaram do cara Ah Morre Ele é xilis, pô Ah Porra Eu vou fazer espada de madeira Eu vou fazer espada de madeira Segura ele Só segura Só segura ele com a picareta aqui Tô voltando E aí, pai Tanca Tanca Agora tranca E aí, amigo Morreu E aí, amigo Feliciu Você matou ainda GG Boa Eu vou ir do outro lado Ah, ele conseguiu quebrar Ele conseguiu quebrar Ele vai acabar em cima Não vai, não vai, não vai, não vai Tá tão feio Oi, amigo Oi, amigo Nossa, mano Após um, dois Tá muito OP, velho Matei Matei, matei, matei Espera acabar após E daí a gente vai PVP Vai, mano Meu Deus Slones Que horrível, mano Ai, mano A minha sorte é que você jogar com o Favio embaixo Vai, papai Nossa, tô com a Lones 2 O Zubi Velho que eu B O Zubi tá batendo Não gostei Ai Ai GG Nossa Vamos pra outra partida, galera Que essa daqui foi muito rápida Enfim, vamos ver E vamos ver isso E é isso Então, galera Começando aqui já a outra partida Eu comecei meio atrasado aqui Enfim Tá ligado, veja Enfim, tá aqui o cara Vou focar ele Fraqueza de novo, mano Parai Eu só faço mais 20 segundos, mano Puta puta Eu tô com Poison, mano Nem Passa tua cord aí Eu vou tentar ir pra aí Ah, um salve pro Stinks Enfim Calma aí Eu tô meio que na Force Field aqui Eu tô em 220 Vai pro Fisch Tá Vai pro Fisch que eu mate esses caras aqui Mano, eu caí com o Wikness agora Agora o bagulho vai ficar louco Um minuto de Wikness Matei Boa Um minuto de Wikness, velho Puta merda Eu tô indo pro Fisch Pra Fisch Tá, 15 segundos, mano Você vai pegar uma espada de Dima É GG Não tem torre? Não? Não GG, menos mal Beleza Tenta pegar a espada aí, Fox Vou tentar Enfim Espada de Dima Peguei, 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 peguei Pegou alguma coisa? Nada Beleza Beleza Eu vou começar a focar os caras aqui já Matei um Tô com espada Tô com espada de Dima aqui Nossa, quase não Sou ninja Esse cara não vai conseguir correr de mim Nossa O time dele chegou aqui, velho Matei Boa O time dele tá com calça de Iron Corre, corre, sou fake Corre, sou fake Corre que eu tô com calça de Iron Tô sem sopa aí Calça de Dima Tem, tá vendo Foca aí Foca Calça e bota, velho Pegou a espada? Peguei Ai, caralho Nossa, que OP esses cachorros Que OP, mano Tô mal, velho Tô hack, mano Me ajuda aqui no cara Matei, matei Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tem sopa aqui Tem sopa aqui, seu fake Tá, tô indo aí Tem sopa ali, ó Tá, mata o cara ali Ok Cadê ele? Ele correu Correu Ali, 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 ó Ele tá ali, ó Tô vendo Calda que eu tô com veneno, mano Eu tenho 37 segundos de veneno Enfim Tem fogo nele? Ai, mano Eu te irritei Sabia Caralho, tá dando muito dano Vai, ele jogou Ele jogou a velocidade Mas ele jogou em mim Boa Só vai indo Matei Boa, matou Pegue a calça Tem uma espada pra mim? Oi? Puta, não, mano Tem esse fato pra mim Não tenho nem Dima, velho Fode isso Vamos, vamos Que nós vamos matar os outros caras Preciso ir pro fish, mano Não tem nada, nada A gente vai ter que esperar o bônus fish Tem um cara aqui Cadê? 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 Bônus fish Nossa, muita sopa Eu peguei Você pegou o bônus fish? Ó Cadê? Não Cala a boca Não, não peguei Não, não estou não ainda Ah, tá, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Peguei só Só falei que a gente tem que pegar o bônus fish Se a gente quiser ganhar Ok Tá ligado Ele geralmente spawna perto Consegue matar esse daí? Não Eu tenho nada, seu, mano Ele usou ninja em você Sai, sai, sai TNT, TNT, sai daí Matei um Catei NNT Boa, caralho Enfim, ele me irritou Puta, eu peguei fraqueza com o cara com espada de jima Corre, corre, mano Que vai dar muito dano E ele é ninja Não, não tem como correr dele, não Vamos que vamos Não posso deixar ele me focado Tô tardando ele Quanto acorde, quanto acorde Vou tentar ir Eu tô perto do fish Aqui, 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 aqui Coloca muito ele Atrás Ah, mouse, mouse, mouse É você Tá batendo, mano É você Cadê ele? Tá aqui, tá aqui Tá contigo? Aham Esse cara vai te focar, eu acho Foda-se, foca esse peladinho aí, ô, hanks Tá correndo, ele tá correndo Foca Ele tá focando em mim Uma sopa Não, não, sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Sai daí, eu cuido dos dois Sai, pode sair Ganhei velocidade Já pode sair Pode deixar Ganhei regen Tá, você vai pra longe Matei Boa Agora só falta o ninja Matei Tem espada de jima pra tudo Boa Tá, tô indo aí Nossa, poison, velho Nossa, veneno dois Vou focar esse molecão aqui Mano, se nós focar alguém, nós mata Eu já tô focando aqui Nossa, esse cara tá dando muito dano em mim Eu já tô levando poison Nossa Mas o cara me focando Quarenta minhas de poison 2 Então é porque já disparou um bonus feat Já Quarenta minutos? Aham Quarenta segundos, pra falar a verdade Mano, que dano, velho Até esse poison 2 Ficou agulha chato E eu já tô sem sopa Porra Três segundos Achei um bonus feat Quase morri Com o cara tá atrás de você? Não Não mais Pô Eu tô ajeitando com o cara aqui Um cangara Witness, mano Witness, velho Eu só dou azar, tio Vou conseguir fazer uma bota de dima aqui Esse cara não morre, mano Lá eu já tenho bota de dima E eu tô sem sopa Eu também Mano, falta aí você mais dois E eles dois são time, né? Ou não? Não sei Eu tô tretando com o maluco aqui Mano, tem menos de uma roda de sopa Matei Boa Vale tudo? Ah, qualquer porra Nossa, pra que que eu fui fazer e vali tudo? Vai Vai, vai Usei Nem tem sopa Tem muita sopa também não Não, mas não tem mais Tipo zero? Não, eu tenho três Lol Meu amiguinho Não, meu amiguinho Não mata meu amiguinho Ai, foi Derruba, pai O que que eu vi? Achei que era lava Murreu Murreu Não, dá uma arrancada Murreu Não Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse gameplay Mano, no canal do Sofie Que tem na descrição Os dudes do peito também tá aí Porque ele tava na call comigo Então é isso Não, não morre não Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Então valeu Falou E é nóis galera Fui